Amor, tenho novidades. Acho que você vai ser papai. Baby, eu vou ser papai, baby. Tomara que seja menino e não vai se comer a cara. Eu acho que eu tô com desejo. O meu desejo é ver essa casa toda arrumada, a cozinha brilhando. Pode deixar, Melissa, que eu vou realizar seu desejo. Essa casa vai ficar limpinha. Já comigo. Eu tô com outro desejo. A grávida tá com desejo. Pode falar que eu estou aqui para servir. Eu desejo um vestido, uma bolsa bem cara e um sapato. Seu desejo é uma ordem. Vou comprar agora. Bolsa, sapato. Ai, carvalho. Eu tô sentindo muita dor na barriga. Melissa, é melhor o médico. É melhor tomar o remédio. O remédio não vai adiantar. Eu preciso de um chocolate. Uma caixa de chocolate. É, é que eu tô com desejo. Só uma caixa de chocolate que vai melhorar. Fica calma, Melissa. Fica calma. Pensa no neném que eu já tô voltando. Melissa, cheguei no chocolate. Aqui só tem um, carvalho. Melissa, é que eu fiquei nervoso. Ai, eu vim comendo no mesmo caminho. Comi o meu irmão bom quase todo. Mas eu não fui egoísta. Eu deixei um pra você. Ele deu vontade de comer uma fruta. Carambola. Melissa, aqui está sua carambola. Eu posso conversar com o bebê aí dentro da sua marriquinha? Posso? Ah, pode. Oh, que lindo. Vou conversar com o meu filho. Ele vai rir, Melissa. Ele vai rir. Que isso, Melissa? Ai, carvalho. Eu não consigo controlar. Olha, Melissa. Para com isso, Melissa. Melissa, cadê a sua barriga? Fumiu. Acho que eu não estava grávida, carvalho. Acho que era só gases. Gases? Tem que ter paciência. Muita paciência. Muita paciência.